Todos os dias, três amigos se encontravam em um parque e falavam sobre as suas dificuldades. Usavam sempre roupas velhas e quase não tinham dinheiro para comer. Repetiam um para o outro que não podiam mais viver daquele jeito. Uma manhã um deles chegou no lugar onde sempre se encontravam e disse Olha, eu encontrei um trabalho como lavador de louças. O salário não é muito alto, mas não vejo a hora de começar. Eu também tenho uma novidade, respondeu o segundo amigo. A partir de amanhã, começo a trabalhar em uma fábrica. Será muito cansativo, mas finalmente encontrei um trabalho. Os dois amigos felizes de poder começar a trabalhar olharam para o terceiro amigo e disseram E você, o que fará? Eu? Ah, eu encontrei a melhor solução, disse o homem. Vou confiar na natureza. Vou caminhar pelos campos e me nutrir dos frutos que as árvores irão me oferecer. A partir daquele dia, as estradas dos três amigos se separaram por muitos anos. E quando se encontraram de novo, muitas coisas tinham mudado. Fiquei anos lavando louças, começou a contar, o primeiro amigo. Eu trabalhava muitas horas e o salário era realmente baixo. Mas naqueles anos observei o chefe do restaurante e aprendi tanto. Graças àquele trabalho, eu pude pagar um curso de cozinha. E agora finalmente dirijo uma cozinha toda minha. Para mim também os primeiros anos não foram simples, confessou o segundo amigo. Trabalhar na fábrica era muito cansativo. Eu fazia muitas horas extra e voltava para casa sempre muito cansado. Hoje sou feliz porque graças aos meus sacrifícios, eu virei responsável do meu departamento. O terceiro amigo escutou as histórias dos dois e disse Olha, eu pensei que tinha sido mais inteligente, mas estava errado. Com o passar das estações, as árvores perderam os seus frutos. E eu acabei ficando sem nada para comer. Na vida, minha gente, a estrada mais fácil quase nunca é aquela certa, né? Somente com constância e esforço podemos obter bons resultados. As experiências ruins que você irá viver e os sacrifícios que fará nunca serão em vão. Mas irão te ajudar a crescer e a melhorar. Portanto, não escute quem te diz que você está se esforçando sem motivos. Até porque na vida, quem ri por último, ri melhor. Se essa mensagem fez sentido, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas.